Eu ia falar da pergunta do Johnny Para você, Lu Falar um pouquinho Como foi a sua reação para gravar a cena Em que o Joel Ele é atacado E acontece o que acontece Sabemos Então, novamente Quando eu vou para o estúdio eu não sei o que eu vou fazer Espera aí que a minha gata tem que entrar aqui desesperadamente Mostra ela para a gente Vou mostrar Você está muito carente Vou contar a história que eu vou ver no colo Quando você quiser Eu faço uma voz para ela Bom Cara Eu fui sem saber que essa cena ia acontecer Então Eu descobri na hora Fechou, daí o André Viu falar, vem aqui, Lu, eu preciso de comprar um negócio Agora a gente vai gravar uma cena Meu amor, estou falando uma coisa muito séria agora Lindo É para deixar mais leve, né O momento agora É Eu te dei um gato também E o André também te deu um gato Para você segurar na hora Que ele veio te contar É Ó Abraça esse gato Quem é que eu preciso te contar um negócio Exato Então E aí eu não sabia que ia gravar essa cena Mas vamos lá Descobri na hora É Cheguei lá Falei Ok Agora a gente vai gravar uma cena muito tensa É Né Vai Assiste Assiste Vê se você quer assistir de novo Se a gente já grava E aí eu tive essa possibilidade de assistir, né Foi uma das poucas cenas que eu tive acesso E eu fiquei muito mal, assim Fiquei tipo Caramba, é pesado Mas vamos então E aí eu não quis assistir de novo Eu falei, eu não quero Porque eu não quero desgastar a cena Então eu pedi para já gravar Tipo assim Eu assisti uma vez inteira E eu falei Pode dar rec E fui para o estúdio E aí eu Reassisti enquanto eu fazia Já direto Sem pausas Cara, no final Eu estava arrasada, assim, ó Posição fetal no chão Desidratada Eu nunca tinha acontecido isso comigo Aí eu falei Mano Os meninos falavam comigo, assim Lu, tá tudo bem com você E eu quieta, assim Eu não consegui nem responder Aí eu Fiz uma pausa Fui tomar um cafezinho Dar aquela jogada de água no rosto Aí eu voltei e continuei Porque dali era uma outra cena Completamente diferente Então, tipo Eu precisei dar uma trocada Na vibe, assim, sabe Você já chegou, assim A gravar alguma cena De algum jogo Não necessariamente Da Last of Us Mas que mexeu, assim Com as suas emoções mesmo De você chorar De você sentir aquilo Você ficar sentida dentro de você mesmo Assim, de mexer tanto com você A ponto de você chorar De game Foi a primeira vez Essa cena foi a primeira Tiveram outras coisas Que me emocionaram muito Tipo Child of Light Que é um jogo que eu fiz Que é um Lindo É um jogo da Ubisoft E ele é um 2D Meio RPG Não sei se vocês jogaram Ele é maravilhoso Maravilhoso Ele é lindo, né E a narrativa dele É muito emocionante Eu lembro que eu fiquei Bem tocada, assim Com a história Porque é uma história Super profunda também Você não imagina, né E a Clementine também Teve momentos muito legais Assim, muito difíceis E pesados, né No The Walking Dead Mas de chorar mesmo Foi nessa cena, assim E aí em outros trabalhos Rolou, tipo No meu próprio disco Eu choro pra caramba Tem uma música inteira Que dá pra ver Que eu tô soboçando no meio Porque, enfim Daí são coisas autobiográficas, né Enquanto você tá cantando Você fica lembrando isso Fica muito latente Mas no caso de jogo Foi a primeira vez Que eu fui embora Assim, não deu